Mais uma parte de irene Juvirão e os campeões da Câmara de Número Põe o título da Câmara de Número Põe o título da Câmara de Número O que é o canal do Câmara de Câmara de Número E é o canal do Câmara de Número Salve Piquí A Câmara de Número Nosso time da Câmara de Número Contem para o Partido Nacional Juntos! Juntos em misturar, hein! Vem se misturar esse é o pirinho neguinho tá vivo eu não adoro neguinho eu não sabia que eu não estava aqui não neguinho 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 eu não adoro e depois eu não quero fazer uma coisa não quero e aí é bom é um é uma é uma eu pego para a mão E aí E aí... Felipe, Julio de Junho, Julio de Sibirre... Fala, meu amigo. Fala, meu amigo. Fala, meu amigo. E aí, Oldieka? O jogo tá tempo. Sigo, mas não vai não. Aí já fora da sal. O Cristianinho... Direto do Stock Biff. Do 4206, para o 1 do tempo. Bate logo! Filipe! Filipe, intol suggests que eleaga nas Não, eu falo por causa de desistir do meu, que na hora ele mata ele ali. Matou a bola? Ô, Felipe! Ô, Felipe! Vê se quer de um cubo rola fina, que vale a pena. É o primeiro começo. E o Juninho? Bora sim, né? Ah, velho! Para de desistir aí! Bora e bora! Esse cara aí, vem com o rola aí! Não tem como jogar assim com o Felipe! Neste pra ela! É esse domingo eu vou passar a mesa. É na mão do mundo. Vem, vem! Vai, vai, vai! Qual o dia? Qual o dia? Qual o dia nós já, aqui? Qual o dia, podia deixar aqui com nós, não? A Coca-Cola é a doa, vai embora. Você vai, 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 vai. Final de semana, sábado, domingo e quarta-feira... Vai, vai, vai! Vamos lá, pegando a mão dele, né? Não vai apagar aí, por causa que não vai apagar o estudo. Senão vai pagar, é R$100,00, né? Eu faço R$100,00, né? Demorou. Olha, você escuta o meu escuta o teu. Hã? Hã? O que você sabe? Olha, na verdade, depois de fazer terminar com o taco, você... Senta o taco. A gente tá todinho. Ela tá colocada aí, eu digo a cara. Não, não é fácil. E daí, é horrível. A gente vai passar no canal do canal, essa partida aí é emocionante. Renato, você tá? Renato, eu tava dormindo. Troca a foto? Vamos lá. E o Juninho, vai? Cadê a Kébis? A Kébis tá ruim? Baixa o Marcelo lá. É o canal. E oi? O canal Sino aqui do Recanto tá 216, não vai ser ao vivo pra vocês e no mundo. É o Júri. 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 ola aですか. Tá bom. восpluida. Tá bom. É. 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 Só ele agora tá muito fácil, tá com o jogo fechado É louco? Ah, é louco É louco, né? Felipe Maçol lá Esse já pode passar o tato, pode passar o tato Porque agora é minha dor É louco 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 É É louco